Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer 40 litros de sorvete caseiro profissional de gelatina. Vou ensinar como fazer com a batedeira comum e com a batedeira planetária. Sorvete econômico que fica uma delícia, bom para vocês fazer para consumir ou para vender e ganhar uma boa renda extra. E também vou ensinar como fazer a melhor sobremesa de gelatina com frutas. Assista o vídeo todo e agora vamos para o nosso passo a passo. Bom pessoal, para fazer esses 40 litros de sorvete caseiro profissional de gelatina, eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes. E o primeiro sabor que eu vou fazer aqui pessoal é o sabor de chocolate. Para isso vou utilizar uma gelatina em color e sem sabor, um creme de leite, um copo de 200 ml de açúcar e 100 gramas de leite integral. E os outros sabores vai ser maracujá, abacaxi, limão e morango. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa receita muito fácil e super econômica. Vou fazer aqui nas batedeiras planetárias e também vou ensinar para vocês fazer na batedeira comum, beleza? Agora eu vou ensinar para vocês hidratar a gelatina. Olha, como tem dois pacotinhos de gelatina em cada vasilha aqui pessoal, vai precisar colocar também 100 ml de água bem morna apenas para hidratar aqui essa gelatina. Depois que a gente fazer isso, a gente tem que misturar bem misturado aqui com a colher para ela dissolver bem dissolvida, tá? Se fosse no liquidificador eu não precisava esse processo porque o liquidificador já diluía ela toda com água morna. Bom, e agora em cada bolo da batedeira vai precisar adicionar mais 400 ml de água morna. Lembrem que cada sabor eu vou utilizar aqui dois pacotinhos de gelatina e na embalagem pede 250 ml de água morna para cada pacotinho e 250 ml de água gelada, tá? Como eu estou utilizando aqui dois pacotinhos pessoal, em cada bolo da batedeira vai ser 500 ml de água morna e 500 ml de água bem gelada, tá? Agora eu estou adicionando aqui o conteúdo da gelatina dentro da batedeira e para misturar bem misturado dessa forma que eu faço. Assim fica bem melhor pessoal, porque se colocar para diluir somente aqui na batedeira não ficaria 100% diluída, ficava aqueles pedacinhos de gelatina sem diluir, tá? E agora é só bater aqui por aproximadamente uns 30 segundos, aí eu vou parar e colocar 500 ml em cada bolo da batedeira de água gelada. Bom, depois de bater por 30 segundos pessoal, eu pedi para minha esposa colocar aqui logo o açúcar e o leite. Olha, esse copo de açúcar é de 200 ml e esse copo também é de 200 ml, o açúcar é uma média de 250 gramas e o leite é uma média de 100 gramas, tá? É muito fácil fazer esse sorvete aqui, eu vou deixar na descrição para vocês tudo bem detalhado, de todas as medidas, como vocês vão fazer aqui esse delicioso sorvete caseiro profissional de gelatina. É um sorvete muito econômico, que fica igual o sorvete pessoal, de sorveteria. Dá para vocês fazer em pequenas quantidades e também dá para vocês fazer para vender, olha, e obter uma boa renda extra por mês. Bom, agora para finalizar aqui pessoal, a primeira parte do nosso sorvete, estou adicionando os 500 ml de água bem gelada, vou bater por um minutinho e levar para a geladeira e esperar por 3 horas. Depois de 3 horas, eu volto aqui e mostro para vocês o ponto de finalizar aqui esse sorvete feito com gelatina, tá? E só lembrando que para fazer o sabor de chocolate, eu estou utilizando 4 colheres de pó de cacau 50%, como não tem a gelatina no sabor de chocolate pessoal, vocês podem comprar a gelatina em colores sem sabor e fazer dessa forma que fica muito bom, beleza? Agora eu vou finalizar aqui e levar para a geladeira e daqui a pouquinho, depois de 3 horas, volto aqui com vocês novamente. Bom, já se passou 3 horas, olha aqui eu de volta novamente. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar aqui, a gelatina pessoal. Olha só, esse aqui é o ponto ideal, não pode ficar mais gelado de que isso e nem menos de que isso aqui, tá? Esse aqui é o ponto muito bom para vocês bater aqui esse sorvete e ele ficar bem cremoso e macio. Olha só aqui o ponto aqui do nosso sorvete de chocolate. E depois, sempre antes de finalizar aqui, eu gosto de colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Notem que eu não coloquei leite condensado, coloquei o leite em pó, porque o leite em pó deixa o sorvete mais macio pessoal, tá? Se vocês quiserem substituir o leite em pó por o leite condensado, pode colocar uma caixinha de leite condensado aqui em cada bol da batedeira. Mas fica bem mais caro e a ideia aqui é ensinar para vocês um sorvete bem em conta, que fica uma delícia para vocês fazerem tanto para consumir ou para vender, para ganhar uma boa renda extra, igual eu faço aqui. Eu já trabalho aqui com sorvete caseiro pessoal há mais de 15 anos e graças a Deus tem dado muito certo. A gente tem vendido bastante, o pessoal gosta muito, a gente tem muito cliente e tudo que eu faço aqui pessoal eu ensino para vocês, tá? Assim como eu já ganho dinheiro há bastante tempo trabalhando com sorvete, eu quero ensinar para vocês também ganhar dinheiro trabalhando com esse sorvete que é muito fácil, tá? E uma dica importante, se vocês quiserem bater pessoal esse sorvete só com a gelatina, ele vai render apenas um bal da batedeira. Mas se vocês quiserem multiplicar ele para o dobro, vai precisar colocar aqui, olha, um pouquinho só de emulsificante, só um biquinho de colher, tá? Essa colher aqui nem é de colher de sopa, é uma colher de sobremesa. Notem que eu estou colocando aqui apenas um pouquinho e eu vou colocar também um pouquinho de liga neutra do mesmo tanto que eu estou colocando aqui o emulsificante. Para que isso? Isso aqui é para render os 40 litros de sorvete, ou seja, vai render o dobro. E alguém pode perguntar, esse sorvete não fica muito leve, não fica muito macio, muito mole para desmanchar rapidamente? Pessoal, não fica desmanchando rapidamente, tá? O sorvete com a gelatina, ele fica mais consistente, ele fica muito bom. E lembre que aqui eu adicionei um litro de água, 500 ml de água morna e 500 ml de água gelada para cada balda batedeira. Então, um litro de água nessa proporção aqui, pessoal, que vai render no caso 2 bols de batedeira cheio, vai ficar muito bom esse sorvete na consistência certa, tá? Como vocês estão vendo aí, estou finalizando aqui de bater a primeira parte e agora vai chegar a hora de dividir esse sorvete para ele render o dobro. Aqui são 4 batedeiras, bem cheinho o bol, como está aqui, pessoal, vai render 4,5 litros a 5 litros cada bol desse aqui, tá? E eu estou fazendo também com a batedeira comum, vai render mais ou menos 4 litros. Duplicando isso aqui, vai dar uns 22,5 litros cada parte dessa aqui. Quando eu bater novamente, vai dar aí a faixa de uns 40 litros de sorvete, beleza? Notem que é muito fácil e muito rápido. Olha só que cremosidade. Se eu não tivesse colocado o emulsificante, eu poderia bater por 10 minutinhos e iria render essa mesma quantidade aqui, tá certo? Mas como eu coloquei emulsificante liga neutra, ainda vai render ainda, pessoal, o dobro. Mesmo que não renda o dobro 100%, mas vai render quase o dobro e vai dar uma média aí de 40 litros de sorvete. A gente faz há muito tempo esse sorvete, tem uma experiência, tem uma base e a gente fatura muito. Daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês o preço que eu investi para fazer esse sorvete aqui e quanto é que dá de lucro. E vou ensinar para vocês como vender esse sorvete, falar o preço no copinho, falar o preço da casquinha e também falar para vocês a lucratividade e também o investimento dessa receita, tá? Olha só, eu vou dividir aqui rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. Já dividi aqui em duas partes iguais cada sabor e agora é só botar para bater novamente por mais 5 minutinhos, pessoal. Eu falo 5 minutinhos, mas depende da velocidade da sua batedeira, tá? Se ela for uma batedeira de velocidade mais fraca, vai passar mais de 5 minutinhos. Como eu uso essa batedeira planetária aqui, elas são muito boas. Elas vão ficar em média aí uns 5 minutinhos, por aí assim. Se for uma batedeira mais fraca, fica em média uns 7 a 8, tá? E essa batedeira planetária aqui, pessoal, ela é mais fraquinha. Vocês notam que eu estou mexendo com ela aqui porque tem que fazer esse movimento. Se não fazer o movimento com ela e ficar somente deixando aquela batedeira por conta, ela bater por conta, não vai render muito, tá? Notem que eu estou agora tirando em modo acelerado aqui, trocando as que já foram batidas, trocando por essa que falta bater e olha só como rendeu, beleza? E aí eu já estou batendo aqui também a outra parte do nosso sorvete de limão, aqui com a batedeira comum. Eu estou mostrando para vocês que dá para fazer com a batedeira comum, porque às vezes as pessoas pensam que só dá de fazer com a batedeira planetária, tá? Mas para quem quer trabalhar, pessoal, faturar uma boa renda extra, até com essa batedeira comum, dá para fazer também tranquilamente, tá? A diferença de uma batedeira para outra é que na planetária, se for passar 10 minutinhos, nessa comum vai passar 15 minutinhos, beleza? E eu já coloquei os sorvetes aqui, uma parte nos potes, como vocês estão vendo aqui, não coloquei todos porque não vai caber, vou colocar em outras vasilhas para o vídeo não ficar muito longo. E aqui eu tenho, pessoal, o recheio que eu uso para rechear sorvete, só lembrando que isso aqui é opcional, eu coloco assim porque o pessoal gosta muito, já acostumei o pessoal assim, tá? Tenho aqui a barra de chocolate de confeiteiro, essas bolachinhas recheadas de chocolate, de morango e essa aqui de chocolate branco. E como vocês estão vendo, eu já triturei aqui as bolachinhas, fiz umas raspas de chocolate e já coloquei aqui por cima dos baldinhos de sorvete. Olha só como ficou lindo aqui, pessoal. Se vocês não quiserem fazer isso aqui, nem precisa, esse de maracujá eu coloquei uma em sementinha de maracujá que fica muito bom também, tá? E agora é só misturar bem misturadinho e eu vou levar para gelar, pessoal. E esperar aqui de 8 a 12 horas, de 8 a 12 horas com o freezer na temperatura no máximo, nosso sorvete vai estar no ponto de consumir ou vender, tá? Olha só. Pessoal, agora eu vou falar para vocês o seguinte, olha, para fazer esse sorvete aqui, pessoal, eu investi muito pouco. O valor que eu investi aqui nas relatinas, pessoal, foi apenas R$10,75. Eu comprei 8 caixinhas daquela saborizada a R$2,15 cada uma e também comprei os 2 pacotinhos da gelatina incolores sem sabor. As 5 caixinhas de creme de leite, eu paguei R$2,45 em cada uma, deu o total de R$12,25 todas. E eu paguei no leite em pó aqui, pessoal, o pacote de 200 gramas, R$5,60 em promoção. Usei 2 pacotes e meio para essa receita. E o leite ficou em média aí R$13,70. O emulsificante e a liga neutra, pessoal, por alto, eu utilizei aqui uns R$7,00, mais ou menos, tá? E os biscoitinhos que eu coloco aqui, pessoal, é opcional, não é preciso. Eu não utilizei todos, usei apenas um pouquinho. E eu investi em média menos de R$50,00 para fazer aqui esses 40 litros de sorvete, como eu já falei para vocês. Esse sorvete aqui, pessoal, para mim vender ele do jeito que eu faço e entrego nos lanches, eu tenho um lucro aqui de mais de R$200,00 apenas nessa receita, tá? Porque eu passo um baldinho de 5 litros a R$30,00, tá? Mas não sai do vídeo porque daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês como lucrar até R$500,00 com essa receita. Vou falar o preço para vocês do valor aqui do copinho de 100ml, valor do copinho de 200ml, falar como vender na casquinha e de outro jeito, tá? Agora eu estou finalizando aqui, vou levar para gelar e daqui a pouquinho, depois de 8 a 12 horas, estou aqui com vocês mostrando o resultado final da nossa receita. E também vou ensinar ainda como fazer uma deliciosa sobremesa de gelatina. Aguarda aí que já já estou de volta. Olá, pessoal! Depois de 12 horas, estou aqui de volta mostrando o resultado final do nosso sorvete de gelatina. Estou removendo aqui a tampinha dos baldes. Olha só que delícia, está muito cheiroso aqui o nosso sorvete, pessoal. Eu confesso para vocês que ainda precisava ficar mais umas 3 horas no freezer, tá? Como o freezer tem muito sorvete, não ficou bem durinho ainda por causa da quantidade que já tem e que eu fiz agora, tá, pessoal? Mas olha só que maciez e consistência. Esse aqui é o nosso sabor de maracujá. Olha só que delícia, pessoal. Muito macio o nosso sorvete de gelatina, muito cremoso, com a mesma textura de sorvete original de fábrica. Vejam só como é fácil para vocês fazerem esse sorvete, investindo pouco e lucrando muito, pessoal, tá? Para vocês que precisam aí fazer uma renda extra, olha só esse sorvete de abacaxi. Que delícia que está nosso sorvete, pessoal. Agora o sorvete de limão, olha só. Pessoal, uma dica importante. Esses sabores aqui eu fiz porque escolhi fazer esses sabores, tá? Mas se vocês quiserem fazer qualquer sabor da preferência de vocês e quiserem usar pouco emulsificante e pouca liga neutra, usem a gelatina em color e sem sabor, que vocês podem saborizar com o sabor da preferência de vocês. E se vocês quiserem fazer em grande quantidade, como eu fiz aqui, vocês podem colocar um pouquinho de emulsificante e liga neutra. Mas se não quiserem fazer com o emulsificante e liga neutra, vai render mais pouco. Mas com a gelatina fica muito bom também esse sorvete, tá? Só lembrando que quando vocês fazerem esse sorvete e colocar no balde, ele vai baixar um pouquinho, tá, pessoal? Notem que o balde estava bem cheinho. Agora ele baixou um pouquinho. Isso é natural do sorvete caseiro. E sempre baixa um pouquinho, tá? E olha só. Agora, pessoal, para vocês venderem esse sorvete na casquinha, vocês vão cobrar aí R$3,50 em cada casquinha, tá? Para vocês faturar até R$500 com essa receita. O copinho de 200ml, vocês vendem a R$5 e o copinho de 200ml. E o copinho de 100ml, vocês podem vender a R$3 a unidade. Fazendo assim, vai dar muito lucro essa receita de sorvete aqui, tá? E para vocês fazerem para consumir, fica uma delícia, faça, recomendo muito para vocês. E não sai do vídeo ainda, pessoal. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma deliciosa sobremesa de gelatina com frutas. Eu vou ensinar usando o leite condensado, o creme de leite. E também vou ensinar a fazer com água de coco. Sem leite condensado e sem creme de leite. Mais light, para quem tem intolerância à lactose, não pode consumir produtos derivados do leite, tá? E olha só que maravilha ficou o nosso sorvete aí, pessoal. Não estão todos aqui. Eu coloquei outras vasilhas. Estão no freezer ainda, tá? Não deu de colocar aqui porque a mesa é pequena. Mas rendeu aqui 40 litros de sorvete. E para quem quer fazer uma receita menor, pessoal, na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês tudo detalhado, tá? E agora são essas as frutas que eu vou utilizar para fazer aqui a nossa sobremesa de gelatina. Olha só. Eu vou utilizar aqui bananas, mamão, pitaia, tangerina e abacate. E tem também aqui a gelatina incolor e sem sabor. E para preparar, pessoal, esse bolo de frutas gelado é muito bom e muito rápido. Aqui no liquidificador eu vou começar adicionando 500 ml de água bem morna. Depois disso, a gente coloca aqui 3 pacotinhos de gelatina incolor e sem sabor e bate por apenas 30 segundos. Não precisa bater mais do que isso. E depois precisa colocar também aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e uma caixinha de leite condensado ou mistura lácter condensada. Essa caixinha aqui é de 395 ml. Feito isso, a gente vai bater por um minutinho. Bom, e para fazer esse bolo gelado, pessoal, vou utilizar essa forma de bolo redonda e essa forminha aqui, que é um potinho de 2 litros. Eu vou começar adicionando logo as frutas aqui nesse potinho de 2 litros. Estou colocando aqui o mamão, o abacate. Agora eu vou colocar um pouco da nossa cauda, base aqui do nosso bolo gelado, feito com gelatina. E as frutas que você tiver, você pode armazenar dessa forma. Armazena uma parte, coloca uma parte de cauda. E como vocês estão vendo, essa fruta vermelha que eu estou utilizando aqui é a pitaia. Muito boa. Se vocês quiserem colocar morango ou outras frutas mais em conta, pessoal, fiquem à vontade, tá? Aqui eu estou colocando mamão, tangerina, abacate, banana e pitaia. Fica uma sobremesa, pessoal, muito deliciosa. Isso aqui, depois que vocês terminarem aqui, vocês podem levar para a geladeira. E depois de 3 horas, já pode consumir, pode desenformar, que fica muito bom, tá? Olha só, aqui eu estou colocando a tangerina, o abacate. É muito rápido para fazer essa sobremesa, pessoal. Fica uma delícia. Olha, esse aqui fica tão bom que a gente come com os olhos. Fica uma delícia, é frutas muito saudáveis e muito bom, tá, pessoal? E não sai daí do vídeo, não pula em nenhuma parte, que já já eu vou ensinar para vocês como fazer, pessoal. Um bolo desse aqui, sem utilizar leite condensado e sem utilizar creme de leite. Ou seja, eu vou fazer com água de coco, em um modo mesmo bem light. Para as pessoas que não podem consumir alimentos muito doces, com água de coco e sem o leite condensado e sem o creme de leite, vai ficar muito bom. Não vou passar os detalhes agora para vocês assistirem o vídeo, tá? E eu vou utilizar nessa outra receita, que eu vou ensinar já já, pessoal, o ingrediente surpresa. Tá? É um ingrediente muito bom, muito saudável. Para quem tem intolerância a lactose, não pode consumir produtos como leite e derivados, vai ser muito bom para vocês. Então aguardo aí, não pula em nenhuma parte do vídeo para vocês ficarem por dentro de tudo, passo a passo. E depois eu vou colocar aqui por cima uma cobertura de chocolate também, pessoal. Vou levar para o freezer e já vou trazer aqui com a cobertura de chocolate. Chocolate é muito fácil essa parte, não precisa vocês se preocuparem com isso, tá? E agora a receita que eu vou ensinar para vocês, pessoal. Sem creme de leite e leite condensado. Coloquei aqui 300ml de água de coco morninha. E agora dois sachês de gelatina incolôide sem sabor. E pessoal, a gente bate aqui por apenas uns 30 segundos, tá? Apenas para misturar a gelatina. Agora eu vou colocar a água de um coco inteira, tá? O tanto que der aqui a água desse coco, mais ou menos aqui de 350 a 400ml. Olha só como rendeu muito. Fica uma receita muito deliciosa, nutritiva e saborosa, pessoal. E o ingrediente que eu falei para vocês é esse aqui, olha. Eu vou colocar aqui um fio de mel, apenas mais ou menos uma colher de sopa de mel ou mais um pouquinho. Para ficar mais docinhos aqui, é esse nosso outra receita que não vai o creme de leite nem o leite condensado, tá? E olha só, quando está batendo o liquidificador, pessoal, sempre cria assim um pouquinho de espuma branca. Não se preocupe com isso, que já já vou ensinar para vocês como tirar essa espuma aqui. E da mesma forma, as frutas vocês vão adicionando e colocando aqui a nossa base aqui de água de coco com gelatina e esse pouquinho de mel. Para fazer essa deliciosa sobremesa aqui, pessoal, muito saborosa, boa para vocês fazer aí para saborear na casa de vocês, tá? Bom, e esse pouquinho de espuma que cria aqui, pessoal, vocês tiram com uma colher e olha só como é que fica. Agora é só colocar a tampinha e levar para gelar. E agora, depois de 3 horas, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês o resultado final aqui do nosso bolo de gelatina, pessoal. Já coloquei a cobertura de chocolate, já está na reladeira há mais de 3 horas, adiantei um pouco o vídeo para vocês para não ficar muito longo. E agora vamos aqui testar a consistência do nosso bolo de gelatina, pessoal. Olha só, nossa sobremesa de gelatina. Coloquei aqui a cobertura de chocolate, como vocês estão vendo. Eu derreti uma barra de chocolate em banho-maria. Vou deixar todos os ingredientes dessa receita na descrição, tudo direitinho, inclusive até como eu faço essa cobertura de chocolate aqui, beleza? E para desinformar é muito fácil, a gente pega uma faquinha aqui e vai descolando aqui das beiradas da forma. E quando a gente vai colocar aqui, pessoal, para desinformar é muito fácil. Descola com uma facilidade incrível, muito bom, tá? Se vocês não tiverem também essa forma aqui de plástico, pode fazer na forma de bolo de alumínio também, não tem problema. Ou em qualquer vasilha que vocês tiverem na casa de vocês. Olha só, agora eu vou desinformar para vocês verem. E olha que facilidade, pessoal. Olha que delícia está o nosso bolo aqui de gelatina. Relatina incolor e sem sabor, bolo de frutas, muito nutritivo, pessoal. Mais uma vez eu falo para vocês que vocês podem utilizar as frutas que vocês quiserem. Fica muito bom, tá? Olha, uma dica importante para vocês é a seguinte. Se vocês quiserem colocar a cobertura nesse bolo inteiro, vocês colocam a cobertura aqui, a ganache de chocolate aqui dentro. A cobertura de chocolate. E pode colocar com um jeitinho, pessoal, o bolo aqui dentro que ele vai ficar inteiro com cobertura. Eu estou só mostrando para vocês, porém, não vou fazer assim. Eu estou só decorando aqui um pouquinho com essa cobertura de chocolate. Só lembrando que isso aqui é opcional. Se vocês não quiserem colocar esse chocolate, não precisa, mas fica muito bonito aqui com esses pingos de chocolate aqui por cima, tá? Olha que delícia está o nosso bolo. Agora eu vou partir aqui para vocês verem, fazer uma fatia. Pessoal, está um cheiro maravilhoso esse nosso bolo de frutas, nosso bolo gelado, tá? Vocês podem chamar como vocês quiserem. Eu chamo de bolo de frutas, mas pode falar também sobre a mesa de frutas. O importante é que fica uma delícia. Recomendo muito para vocês fazerem na casa de vocês. Ah, mas eu só tenho dois ou três tipos de frutas. Não tem problema, pessoal, tá? Pode usar a imaginação, a criatividade. Colocar as frutas que vocês quiserem, que fica muito bom. E olha só, eu não vou mostrar para vocês aqui, fazendo aqui as fatias do nosso bolo que eu fiz naquele pote. Nossa sobremesa que eu fiz no potezinho quadradinho, pessoal. E não é de coco, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? Ainda vai esperar ainda mais de três horas na geladeira para ficar no ponto. Esse aqui foi o primeiro, mas fica do mesmo jeito. Do jeito que está esse aqui, é do mesmo jeito que vai ficar o outro lá, beleza? Olha só que delícia. Aqui a gente vê aqui os pedacinhos de tangerina, de banana e de pitaia e de abacate aqui no meio dessas fatias, tá? E se vocês quiserem fazer, pessoal, para vender no lanche de vocês, no caso, se vocês tiverem lanche, eu super recomendo que dá muito certo. Olha, eu já fiz esse bolo aqui, pessoal, gelado. E a gente vende demais, tá? A gente vende muito e o pessoal fica perguntando como é que a gente faz, porque realmente fica um sabor incrível. E olha só que delícia. Olha só que coisa bonita, pessoal. Beleza? Bom, se você é novo aqui no canal, está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Peço que você se inscreva no canal. Aqui tem muitas receitas de faça e venda. Esse é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo, onde eu ensino várias receitas. Mas o forte membro desse canal é ensinar a fazer sorvete caseiro profissional para vender e ganhar um bom dinheiro. Também ensino a fazer picolés, pizzas, pães, bolos e várias outras receitas. E já agradeço a todos os queridos e queridas inscritos aqui nesse canal. Você que não se inscreveu ainda, mas é espectador. Todos os vídeos que eu posto estão aqui comentando, compartilhando. E isso é muito importante. Agora eu vou deixar aqui na tela final mais duas opções de vídeo do meu canal. Peço que vocês entrem nesses vídeos que está aparecendo para vocês agora aí. E compartilhe bastante, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.